Olá! Olá a todos! E bem-vindos a mais um vídeo. É verdade. Então, vocês já perceberam o que é que vamos fazer, não é? Sim, nós perguntámos no nosso Instagram se vocês tinham interesse neste assunto e vocês disseram que sim, portanto decidimos fazer. Nós recentemente fizemos uma viagem à madeira com a Samsung, tivemos acesso. Este vídeo não é patrocinado por eles, portanto nós vamos dar uma opinião honesta e sincera do que é que o aparelho faz e então achámos de ir fazer este comparativo, basicamente. É verdade. Vamos comparar o Samsung S9 Plus e uma máquina que é a Sony Alpha 6300. Esta máquina é que nós usamos para filmar essencialmente, mas é uma máquina muito versátil, ela também é ótima para fotografar. E pronto, então achámos melhor comparar os dois porque o Samsung também é muito conhecido pelo vídeo, para isso é que decidimos comparar com esta. Porque era um bocado injusto, porque regras-gerais canons fotografam a 60 frames, sendo que esta já filma a 100 frames e o Samsung Galaxy S9 Plus em modo slow motion filma a 240 frames e em modo super slow motion filma a 960 ou 920. Sim, é uma coisa assim. É assim um exagero de frames. Mas pronto, queríamos muito fazer sair este vídeo para vocês, portanto decidimos arriscar e viemos aqui gravar. É isso. Portanto, vamos embora. Bora. As da Inês é a nossa modelo de hoje. Olá. Inês Belchior. O link dela vai estar na descrição. Obrigado por fazeres parte deste vídeo. De nada. Sim, a Inês é a modelo que agora vai ser o nosso sujeito nas fotografias e nos vídeos. Por isso, vamos começar? Vamos começar. Bora. Nós escolhemos esta localização porque à tarde íamos fotografar num terraço aqui ao pé, então começámos à procura de zonas para fotografar aqui à volta. Vimos esta avenida cheia de palmeiras e como vocês sabem que nós adoramos palmeiras, decidimos logo que ia ser a primeira localização. Aqui uma das principais dificuldades que sentimos neste dia foi o facto de estar nublado. Regra geral, isso é uma coisa boa porque não temos muitas sombras, mas aqui tínhamos nuvens inconstantes, então tínhamos muitas vezes o sol a espreitar e outras vezes não, o que punha muitas vezes a Inês ao sol e outras vezes com muitas sombras. Sendo que na câmera eu tinha sempre acesso às definições rapidamente e conseguia expor a nossa modelo facilmente, tal não acontecia com o Samsung. Nós no Samsung usamos o Live Focus para desfocar o fundo, é o modo retrato, por assim dizer, que é o que eles chamam. E neste modo nós conseguimos desfocar o fundo, ele faz uma abertura digital em que faz um desfoque de fundo digital, só que neste modo nós não conseguimos aceder às definições do modo Pro, que é aceder às definições da câmera do Samsung, e então eu não conseguia, eu tinha sempre de esperar que a Inês tivesse bem exposta, ou seja, tinha sempre de esperar que ela tivesse toda a sombra para conseguir tirar as fotografias. Por isso uma das principais vantagens da máquina, obviamente, é conseguir aceder rapidamente às definições para ter a nossa modelo bem exposta. Quanto à qualidade das fotografias, obviamente que a câmera vai oferecer uma qualidade muito superior, dado o sensor ser muito maior. No entanto, o Samsung surpreendeu-nos pela positiva. Nós já sabíamos que isto ia acontecer porque nós estamos habituados a fotografar de Samsung, mas é interessante comparar as duas fotografias e pô-las lado a lado e perceber que a uma primeira vista até é difícil conseguirmos perceber qual é que é tirada com o Samsung e qual é que é tirada na máquina, principalmente nesta localização e com esta luz, porque está de facto muito parecido. Só depois em pós-edição é que conseguimos perceber que manipular a imagem tirada com a máquina é muito mais fácil do que a imagem tirada com o Samsung. Quanto à qualidade mesmo, se fizermos zoom na cara da nossa personagem e conseguimos perceber que a sharpness da máquina é muito, muito superior, mas mesmo assim acho que o Samsung oferece uma qualidade excelente para o sensor que tem. Muitas vezes percebe-se que o desfoque de fundo é feito digitalmente, mas sendo assim acho que oferece uns resultados excelentes, sendo que acho que a câmera do Samsung abre a um 8 e eu estava a fotografar na nossa câmera a um 7 e conseguimos comparar os pqs e ver que são pqs muito interessantes. Portanto, um grande bónus para o Samsung porque conseguimos estes pqs de fundo tão interessantes. Nesta segunda localização encontrei estas flores e eu adoro fotografar com flores de fundo, acho que fica sempre muito interessante os pqs das flores de fundo e adoro trabalhar com flares, ou seja, com o sol a vir contra a lente. E aqui foi onde vimos que o Samsung não consegue de todo oferecer, ou seja, não consegue de todo oferecer as soluções que a máquina oferece. Aqui nestas duas fotografias lado a lado eu tentei brincar com os flares. Na máquina obviamente consegui pôr o flare como eu queria à frente da personagem, ia bater na lente e arrebentar lá atrás, mas num flare bem quadrado. E aqui no Samsung foi completamente impossível, até porque eu estava a fotografar em live focus e ele quando levava com a luz no sensor atrapalhava-se e não sabia muito bem o que é que havia de focar. E comparando com a Sony obviamente que se vê a diferença. Pronto, agora passámos para a localização para fazer ou pôr o sol, para testar o telemóvel e a câmara assim em um ambiente com pouca luz. Low light. E pronto, e então viemos aqui ao terraço do Henrique. É isso. Está atrás da câmara. Portanto, obrigado Henrique. E pronto, bora lá. Aqui em low light ficámos muito impressionados com a qualidade que o Samsung ofereceu, sendo que é como vos digo, as principais desvantagens, e vamos estar aqui a repetir-nos um bocado, mas a verdade é que as principais desvantagens é mesmo não conseguimos ter os ajustes rapidamente. Mas tirando isso, muito interessante. Há aqui imagens que nós podemos perfeitamente usar para redes sociais, para o Instagram, para o Twitter. São imagens com muita qualidade. As imagens que eu gosto mais de comparar é esta aqui, em que a Inês está encostada à parede, em que tanto o Samsung como a Sony deram imagens incríveis. E mesmo a nível de edição, não tive quase dificuldades nenhumas a editar com o Samsung. Importei para o Lightroom e fiz a edição completamente igual à da máquina e ele aguentou-se completamente à vontade. Em relação ao vídeo, a minha principal desvantagem que eu tenho a apontar no Samsung é o facto de não dar para filmar em live focus, ou seja, com desfoque de fundo. E isso faz com que o vídeo fique logo com um ar muito menos profissional, apesar dos frames serem ótimos e vocês poderem ver que a câmera lenta é incrível. Eu diria que mesmo a vantagem do Samsung é... São sem dúvida os frames por segundo, mas a câmera ganha a nível de qualidade. Aqui em modo automático, temos várias coisas a dizer, não é? Aqui obviamente que a câmera aguentou-se muito melhor, mas principalmente porque já estava mesmo muito, muito, muito escuro e eu tive de puxar muito a luz, tanto na imagem da máquina como na imagem do Samsung. Bom, o tempo continua a não ajudar. Exato, mas é o dia seguinte, como vocês devem calcular. Agora o que nos falta fazer é testar o modo Burst, ou seja, disparo contínuo do Samsung e comparar com a câmera e fazer um super slow motion com o Samsung, portanto vamos usar aqui o skate. Então viemos aqui ao pé de nossa casa e vamos fazer em flat ground, vamos fazer em show normal. Mas pronto, basicamente é isso. Aqui no Samsung o que eu senti foi que ele tira imensos disparos por segundo. Eu acho que é praticamente impossível de falhar o momento em que queremos fotografar. Claro que a imagem não tem tanta qualidade como a da câmera, mas acho que aqui o Samsung tem uma boa feature que é tirar imensos disparos e para este tipo de fotografia é interessante. Nós aqui nesta parte do skate queremos focar-nos mais na câmera lenta para vocês perceberem mesmo que o movimento muito rápido dá para apanhar bem tanto com o Samsung como com a câmera, mas o Samsung faz a 240 frames por segundo a câmera lenta normal, que é incrível, é só mesmo muitos frames. O Samsung também tem um modo que é de super slow motion, filma a mais de 900 frames por segundo. Só filma em 720p, portanto não filma a 1080. É uma característica gira para filmar algumas slow motions assim mesmo muito lentas. E pronto, esta parte foi mais complicada porque começou a chover e porque a luz está tipo muito amada. Eu vou perceber no vídeo bem que o Samsung dá para tirar ótimas fotografias, principalmente se forem usá-las só para redes sociais. Exatamente. Dá perfeitamente para pôr no Instagram. Exatamente, para trabalhos profissionais obviamente que é mais complicado, mas para redes sociais nós imensas vezes utilizamos se não estamos com a máquina, por alguma razão, é raro, mas podemos estar na rua, ver uma coisa gira, ver um sítio gira e não ter a máquina e usamos, portanto, e está aqui a prova de que é uma boa ferramenta, portanto, surpreendeu-nos muito, espero que os tenha surpreendido a vocês pela positiva, porque de facto é uma boa ferramenta. Já o iPhone nos tinha surpreendido bastante, o iPhone 8 Plus, para quem não viu o vídeo vai aparecer aqui algures, ou o link pode estar na descrição. Podem ver também esse comparativo que nós fizemos há uns meses atrás. Se tiverem alguma dúvida em relação às máquinas, qualquer dúvida que tenham, não se esqueçam de deixar nos comentários. Nós vamos tentar fazer mais vídeos destes, portanto, também não se esqueçam de deixar nos comentários que tipos de vídeos ou que tipos de tutoriais é que gostavam de ver. Não se esqueçam de gostar, de mostrar a toda a gente. Subscrever o canal, portanto. Quem não se inscreve, subscrever. E todas as fotografias que foram tiradas vão estar nos nossos Instagrams, no meu. Neste caso, no NCRShot. Sim, exatamente. E no Daineste. Até o próximo vídeo. Tchau.